Como é que tá a Serra do Romário? Como é que tá a Serra? Hoje, eles na velha cavar Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu primeiro Que eu errei Saí, meu Raquel Olha o meu Tchê Olha o meu Tchê, Tchê, Tchê Obrigado, moleque Olha o que eu vi O cavalo abandonar Pelo mundo desprezar O cavalo abandonar